Eu converso agora com Moreira Franco, secretário executivo do projeto Crescer, que tem como objetivo tornar o Brasil mais atraente para os investimentos estrangeiros, gerando assim mais renda e mais empregos aqui no país. O secretário nas diretrizes do projeto Crescer está escrito que o Brasil está pronto para voltar a crescer. O que falta então para que isso aconteça? Nós precisamos fazer o oposto do que vinha sendo feito, porque no passado recente as decisões eram muito abruptas, o governo não conversava com ninguém, achava que era o dono da verdade, não havia a disposição para o contraditório. E em consequência de tudo isso as decisões eram decisões precipitadas e que não atendiam as necessidades da população e do país. Com relação então ao debate público que o senhor mencionou, como que ele vai ser feito? Ele já está sendo feito. Nós já conversamos com todo mundo, diariamente os jornais mostram quais as iniciativas que estamos tomando. Nós já fomos ao Cade várias vezes para buscar do Cade sugestões, orientações regulatórias para que o processo de concessão tenha um ambiente de concorrência, coisa que não havia. Temos ido frequentemente ao TCU, dado entrevistas, conversado com todos que nos procuram, que tem alguma sugestão a dizer, tanto no Brasil quanto no estrangeiro, no exterior, porque a falta de confiança e, sobretudo, uma avaliação negativa do país pela insegurança jurídica que a prática do governo gerava, não havia só dentro do país, mas fora do país também. E isso inibia e afastava os investidores. E sem investimento o país não cresce. E sem crescer não há emprego. O senhor mencionou a insegurança jurídica. De que maneira o Projeto Crescer lhe oferece mais segurança jurídica? O Projeto Crescer, ele não é um projeto de lei, mas sim um conjunto de iniciativas que nós estamos perseguindo. O objetivo de todas elas é dar confiança. É acabar com o ambiente em que você via nas concessões, porque a concessão não é uma coisa nova. Ela já vinha sendo feita. Várias concessões de portos, rodovias, aeroportos, ferrovias, já foram feitas no governo passado e até antes do governo passado. Então é o seguinte, só que não havia um ambiente regulatório em que tivesse transparência, em que as regras eram regras claras. Os editais tinham prazo entre a publicação do edital e a realização do leilão muito pequeno. Os interessados, então, não tinham condições de estudar de maneira mais aprofundada as condições financeiras e as condições técnicas da infraestrutura, do aeroporto, do porto. E isso permitia que os lances que eram dados nos leilões, eles não correspondiam à realidade, que provocavam desajustes no próprio contrato por causa dessa pressa. Então, agora, o prazo mínimo é de 100 dias entre a publicação do edital e a realização do leilão. Em infraestrutura mais complexa, como, por exemplo, o óleo e gás, esse prazo poderá ser maior, porque a pressa, ela gera insegurança. E ela é uma maneira de você selecionar poucos, aqueles que têm acesso antecipado às informações. Não é à toa que, no Brasil de hoje, se você for em portos, aeroportos, ferrovias, óleo e gás, as empresas são praticamente as mesmas empresas. Não é possível que haja uma competência tão diversificada nesse pequeno grupo de empresas que permite que elas estejam em todas as áreas. Então, nós precisamos abrir, precisamos trazer médias empresas, consórcio de médias empresas, precisamos trazer empresas estrangeiras. Para isso, os editais serão publicados em português e inglês. Nós precisamos criar um ambiente de concorrência e o Cade está nos ajudando nisso. Ou seja, a segurança jurídica vem de regras que gerem confiança nas pessoas. Até porque o investimento em infraestrutura é um investimento de longo prazo. Então, você tem que ter um respeito ao contrato. O Brasil sempre respeitou o contrato. Até na época do regime militar, os contratos eram respeitados. Só agora, recentemente, é que passou-se a desrespeitar contrato. Isso é ruim. É ruim para a população, porque ela precisa, todos nós precisamos, saber sobre que regras nós vivemos, o que é certo e o que é errado, o que é passível de punição. É necessário que os entendimentos escritos, feitos por autoridades, seja uma compra de imóveis, seja compra de carro, seja compra de apartamento, como concessão, enfim, todos eles, eles precisam ser cumpridos. Não dá para você mudar, rasgar contrato no meio sem que as partes se entendam e aceitem. Na história do Brasil, houve uma grande presença do capital estatal nas obras de infraestrutura. Por que o capital privado? Olha, porque quebraram o Brasil. O Brasil está com um déficit de 170 bilhões e 500 milhões de reais. Não tem dinheiro, os estados estão todos quebrados. Há uma ameaça, e vários estados já vivem isso, dos aposentados não receberem suas aposentadorias, porque quebraram o país, quebraram os estados, quebraram o município, e a União está com um déficit de 170 bilhões. E mais do que isso, nós estamos com um desemprego altíssimo. O presidente Temer, quando assumiu, tinha 11 milhões de desempregados, mais de 11 milhões de desempregados. A projeção para até o final do ano é 14 milhões de desempregados. E esses desempregados estão basicamente na região metropolitana. O Nordeste brasileiro, numa situação extremamente difícil, necessitando de apoio, de atenção, de nós encontrarmos caminhos que permitam resgatar a capacidade de gerar empregos, de gerar possibilidades de renda. Ou seja, nós precisamos do capital privado, porque eles acabaram com o capital público, não tem mais capital público. E nós precisamos crescer, nós precisamos construir uma sociedade em que as pessoas tenham direito a oportunidades. De que maneira, então, esses caminhos traçados pelo projeto Crescer vão levar ao aumento do emprego no Brasil e ao crescimento de longo prazo da economia? Simplesmente executando obra. Se você tem uma estrada e essa estrada é concessionada, o concessionário recebe um contrato onde diz quais são as mudanças que aquela estrada terá que passar para prestar um serviço de qualidade ao brasileiro, ao usuário, e isso vale para o aeroporto, vale para porto, vale para óleo e gás, vale para rodovias, ferrovias. Então, quando ele começa a fazer essas obras que estão contidas no contrato, ele vai ter que contratar pessoas. E aí você está gerando emprego. Ou seja, emprego você gera quando existe investimento, é investimento que permite crescer e quando você cresce, obrigatoriamente, você precisa contratar pessoas para trabalhar. Com relação ao capital externo, o presidente Temer esteve recentemente na China, os chineses demonstraram interesse em investir no Brasil, o senhor também recebeu espanhóis. De que maneira o Brasil pode ser atraente para os investimentos estrangeiros? Olha, sempre nós tivemos a presença do estrangeiro aqui. Nós somos uma sociedade que é fruto do índio, do africano, do chinês e do oriental, do libanês. Ou seja, está no nosso DNA a diversidade. A diversidade cultural, a diversidade religiosa e a diversidade racial. O que mostra que quando nós soubemos construir uma sociedade aberta, nós, obrigatoriamente, tivemos que ter a participação do estrangeiro, da cultura estrangeira, da tecnologia estrangeira, do trabalho do estrangeiro, do migrante e do capital do estrangeiro. E isso não é um dado novo na cultura e nem na sociedade brasileira. Então, nós agora vivemos, por uma questão de falta de confiança, por uma exacerbação ideológica no passado recente, é que as pessoas ficaram inseguras. Porque as regras mudavam toda hora. Elas eram regras que não havia nenhuma racionalidade com a aritmética, com as quatro operações fundamentais, não havia soma de visão. As pessoas achavam que podiam, tinham o poder de fixar taxa de retorno, fixar uma série de preços que não são fixados individualmente. E isso gerou confusão, insegurança e as pessoas se afastaram. Agora, o presidente Temer está justamente procurando, dentro da Constituição, da legislação vigente no país, restabelecer esse ambiente de segurança e dizer a todos, brasileiros e estrangeiros, que as regras estão aí para serem cumpridas, obedecidas. As mudanças das regras, das leis, elas só serão feitas com tempo suficiente para as pessoas se informarem, as pessoas não serão surpreendidas, elas não receberão pacotes e medidas como no passado, que atropelavam tudo o que você acreditava, tudo o que você tinha combinado com o próprio governo. Agora, as medidas serão tomadas como medidas, com austeridade, com tranquilidade, com calma, com compostura. E, para os estrangeiros, eles poderão vir para cá e terão que cumprir a legislação brasileira, a legislação trabalhista, a legislação fiscal, a legislação definida pelas agências reguladoras, nas diversas áreas, e podem investir e podem vir. E, cumprindo essa legislação, eles serão exatamente empresas operando no Brasil. Com relação à viagem para os Estados Unidos, o que o senhor pretende apresentar e quais as expectativas de resultados dessa viagem? Nós vamos apresentar o que já foi apresentado ao povo brasileiro na terça-feira, na primeira reunião do Conselho, do programa de parceria. O presidente Temer aprovou uma série de proposições encaminhadas pelo ministro dos Transportes, pelo ministro de Minas e Energia, pelo ministro da Fazenda. E aí, os bancos, tanto o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa, definindo a nova modelagem de financiamento, pelo ministro do Meio Ambiente e pelo ministro do Planejamento. Então, essas medidas, elas nos colocaram um conjunto de proposições nas áreas de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, óleo e gás, na Caixa tem as loterias. Então, são uma série de oportunidades que está sendo colocada ao mercado e vou mostrar que essas oportunidades, tecnicamente, elas se constituem em alternativas com projetos robustos, sérios. Nós apresentamos, para dar previsibilidade, um calendário de quando os editais serão publicados, o prazo previsto para leilão, para que as pessoas se organizem, estudem, avaliem e vejam se efetivamente tem disposição, estofo e determinação para, por exemplo, colocar em funcionamento a ferrovia Norte-Sul, que há décadas vem se arrastando e é fundamental para que nós possamos criar uma base logística de apoio à economia, ao setor produtivo do Centro-Oeste, o agrobusiness, que tem uma produtividade imensa no Brasil, mas que essa produtividade, boa parte dela se perde por deficiências logísticas. Os investidores norte-americanos, então, já demonstraram interesse em investir na ferrovia Norte-Sul ou em algum dos outros projetos de concessão do projeto Crescer? Existem muitos interesses, já manifestos, como dos brasileiros, dos chineses, dos russos, porque as pessoas estão percebendo que aqui no Brasil nós poderemos oferecer um conjunto de regras que geram um ambiente em que as pessoas podem vir trabalhar e, trabalhando duro e dentro da lei, consegue obter resultados. A economia brasileira, ela é atraente para os investidores norte-americanos? É. Ela não era porque as regras não eram cumpridas, porque haviam muitas invenções. Queriam se criar teorias novas e, na vida, não só na vida social, na vida econômica, na vida do poder público, mas até na sua, na minha, na nossa vida, individualmente, nós temos que ter muita cautela. É preferível você ir na prateleira, pegar experiências que deram certo e melhorar pela sua, com sua contribuição, com a sua inteligência, com o seu talento, essas experiências que vêm dando certo, para que outros peguem já num estágio superior ao que você pegou, com a sua contribuição, e aí você cria uma cadeia na sociedade de crescimento contínuo em que todos participam. Agora, quando as pessoas se acham iluminadas, sentam numa mesa e pegam os livros, e acham que vão construir uma teoria nova e usa as pessoas, a sociedade, como base para experimentar essa teoria, dá no que deu. Um déficit de 170 bilhões e 500 milhões de reais, mais de 11 milhões de desempregados, uma desorganização geral na economia brasileira e uma falta de confiança. As pessoas não gostam de conviver com coisas que não tenham previsibilidade. Obrigada, então, secretário, pela entrevista. Agradeço você também que nos acompanhou hoje aqui na TVNBR. Quem quiser saber mais sobre o Projeto Crescer, pode acompanhar a nossa programação e também o nosso Facebook, nosso Twitter e o nosso canal no YouTube. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto